Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E esse vai ser aí um breve review do Centurion australiano, Centurion 5-1 Que recentemente foi adicionado aí junto ao game Nesse review eu vou estar mostrando aí pra vocês, fazendo um breve comparativo entre ele, o Primo Vitória e o Centurion 1 Conforme tá aí na tela, e vocês vão ver aí que os tanks são basicamente os mesmos Sendo que o 5-1 vai ter uma melhor estabilização aí, na hora do seu movimento, na hora de mexer a sua torre, na hora de tá andando E no mais, ele vai ter aí uma mobilidade um pouco melhor No entanto, a efetividade de terreno do Centurion 1-1 vai ser melhor Ele vai tá se destacando mesmo aí, vai ser no Hull Armour, que vai ser o quê? Porque o Centurion 5-1, ele tem aí seus 120mm de blindagem frontal Isso aí é uma diferença muito grande pros outros dois, tanto pro Primo Vitória, quanto pro Centurion 1-1 Que é de 76.2 Você vai ter basicamente, em efetividade, aumentando aí quase 100mm Talvez seja essa a conta Eu não vou tá mostrando aqui pra vocês, a blindagem em si, no Tank GG Porque não foi adicionado ainda, mas vale a pena a gente aguardar um pouquinho Mas vai ser basicamente isso aí que o Titio tá falando Vai tá aumentando aí, efetividade, talvez aí, em uns 100mm Talvez fique aí com uns 220, 230mm E já é o suficiente pra tá segurando bastante tiro aí, de alguns Tiers 8 E principalmente contra os Tiers mais baixo Daí você vai chegar e vai perguntar Titio, vale a pena pegar o Tank? Cara, Tank Premium é o que eu costumo dizer Você tem que analisar diversos fatores antes de tá desembolsando uma grana Se você é o cara que tem dinheiro sobrando aí, você tá despreocupado Compra, você vai colecionar a Tank Agora se você é um cara que tem que escolher entre alguns Tanks pra poder tá gastando o seu dinheiro Vale a pena você ver pra que que você quer Você quer pra fazer grana, você quer pra treinar a tripulação Você quer pra ter um Tank mais forte que o de linha O que que você tá buscando aí? Eu geralmente tento unir o útil ao agradável Eu sim, já gastei muito dinheiro Hoje não tem mais gasto de dinheiro Afinal de contas eu termino recebendo o apoio da Wargaming Mas eu já investi meu dinheiro no jogo e sempre que eu levei em consideração Principalmente a tripulação que eu vou upar junto dos veículos No caso do World of Airships era lá o treinamento de capitão Então do World of Tanks mais importante ainda Você treina uma tripulação completa E eu acho que é aí que você tem que prestar bastante atenção Em qual Tank Premium você tá comprando Nesse comparativo aí, falando diretamente contra o Primo Vitória Pra mim, eu gosto muito do Primo Vitória Pela velocidade do projétil dele Que o projétil padrão dele é de 1300 Enquanto que do Centurion 5-1 vai ser de 1020 Sendo que é AP Então você vai ter aí uma melhor normalização E uma pior velocidade de projétil Eu prefiro ter aí a PCR como munição padrão Sempre vou dar preferência pela PCR padrão E a Hit como a munição premium Com isso é que o Titio tá falando Tem que ver o que serve pra você O Tank é um Tank muito bacana Ele vai tá se diferenciando aí em poucos aspectos Mas é ainda assim um Tank Premium Você vai sim conseguir fazer grana com ele Eu acho que esse Tank veio e ele terminou de enterrar a FV 4202 A 4202 aí tá ganhando desse Tank só mesmo na mobilidade Tirando isso, não tem a mesma torre Todos os três Tanks aí demonstrados tem a mesma torre É uma torre bem forte Ela consegue dar bastante Bounce Tem alguns pontos que tem ali 254mm E isso mais alguns angulozinhos Você vai ter Bounce em diversos Tanks Até mesmo porque ele tem uma angulaçãozinha Que vai dar Auto Bounce em diversas munições aí Que vai ser no topo da torre 85mm Você vai conseguir tá fazendo os seus inimigos Tarem dando Bounce Enfim, essa partidinha aqui em Carelli O T-2 caiu como Mid-Tire Tinha alguns Tier 9 Não foi problema enfrentar aquele M-103 Ele tava utilizando munição PP Então consegui dar alguns Mouses E esse Tankzinho é mais ou menos por aí Você vai se aproveitar da torre Explorar o Hold-Down ao máximo E caso você seja aí top-tier Esteja enfrentando o Tier 6 Você vai ter a grande vantagem aí De tá aproveitando o teu chassi De ter essa blindagem a mais Acho que aí é o que faz ele bem diferente dos outros dois Afinal de contas de 76 para 120 Quando você vai ver em efetividade Dá uma diferença muito grande T-2 não fez aí uma partida super especial Mas eu queria tá trazendo isso aqui Fazendo essas observações Então se vale a pena Vale Agora você tem que saber se vale a pena pra você Se cabe no teu bolso E se essa é a melhor escolha Lembrando que o Prima Vitória É um Tank que você não vai treinar a tripulação pra Tier 10 Já você que segue a linha britânica Vai conseguir jogar com seus tanques no Tier 10 aqui Tranquilamente com o Tier 8 Premium Precisando de fazer grana Precisando de treinar a tripulação Com certeza ele vai ser uma melhor opção Titio vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Se curtiram não esqueça de deixar seu like no final Um abraço pra vocês E até mais pessoal Tchau